Aí o motivo do meu apalo emocional Fico ou não fico ou não vou, é lance ou amor E aí chegou pousando na minha revoada Freou minha boca que era acelerada Ela é porrada, ou marchinha invocada Chegou pousando na minha revoada Freou minha boca que era acelerada Ela é porrada, ou marchinha invocada Conseguiu tirar mel de ouro